Fala rapaziada, é o Zumba galera, beleza? Comprei o Dead Rising 4, promoção aqui no site do Walmart, cara, paguei acho que 49, 45 reais, cara, sou aficionado por jogo de zumbi, cara, tá aí a tag, né, zumbi over hide, e aí eu vou trazer um detonado pra vocês, vai ser um detonado bem meia boca, cara, porque esse jogo é meio que tipo GTA, então ele tem muita coisa pra explorar no mapa, mas se eu for gravar, fazer muita coisa pra explorar, a gente demora demais nos vídeos, a ideia é chegar logo no final, então a gente tá jogando aí com o Frank West, pra variar o nosso camarada aí do Dead Rising 1 ou 2, eu não lembro qual que foi, cara, do Playstation, e aí agora a gente vai arrebentar os caras aqui, meu, vai lá, mata desgraça, aí eu meio que já fiz um, oi, caramba, sai fora, meio que eu já fiz um test drive aqui, pra dar uma... ô, caraca, pra dar entender um pouquinho como é que é os comandos, como que faz as coisas, o que que joga, opa, e aí, nossa, velho, é muito legal esses especialzão deles aqui, cara, aí, beleza, peguei o cara aqui, ó, ele é bacana que ele tá inteirinho em português, né, meu? Mas que merda Sobe Ô caramba Aí, aí, não, cai pra cá Ah, vou morrer Não é pra morrer não, meu Ainda dou umas embananadas aqui com a câmera aqui, meu Ai, ah, ô Que saco, meu Quero tentar um pouquinho das armas aqui Ah Caramba Bom, vamos embora, vai Vamos chegar lá onde eu tenho que ir agora Pula, força Não, sai daí, véi Aí Cara, esse machadão aqui é muito louco, meu Ó o especialzão dele, que bacana Hahaha, moleque Corre, 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 corre Nossa senhora Sai daqui Aí, moleque Ah, a mão tá certa Cara Uma coisa que a galera não economizou aqui é na quantidade de zumbi Por que devia acreditar em mim? Porque eu sou Frank Westbrook Vamos ver se a coisa tem que subir aqui É, eu sei Não foi a minha melhor entrevista Vai, vai, vai Ó, se liga Tem que ter uma cena aqui Nossa Eu não preciso disso Eu tenho milhões de fãs que sabem que eu tô dizendo a verdade Será que É, eu posso ter exagerado por uns 4 ou 6 zeros E tá aí Aí Cara, os comandos eu ainda tô sofrendo um pouquinho ainda Ele tem uma movimentação um pouco dura, né Então assim, me embanando um pouquinho E aqui é bacana porque é meio que essa parte aqui Depois vocês vão entender, cara Dá pra dar uma Dá pra dar uma caprichada no Ah não, véi Pra isso não, mano Pula, pula Não, pra lá Isso, vai Aí A gente tem que ir ali, galera Deixa eu ver se eu tenho outras armas ali O que que é isso aqui Cara, essa daqui é muito top Olha, só que show Ah, filha da mãe Ai, fiz merda Nada que não Cara Aqui eu acho que não dá pra tirar foto ainda Não É legal que ele tem uma opção aqui Até de você tirar selfie, cara Isso é muito top, meu Acabou Cara, você vê a brincadeira ali, ó Brincando ali Que quantos zumbis a gente já pegou Ah, ele não pega na escada Olha que barato Olha lá embaixo, galera Ah, não Machadão Machadão Porrete Machadão 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 é palpílio Williamette foi mais um trabalho interno Você não entende? Foram os federais? Foi uma conspiração Tá bom Guarda esse filme Já viu bastante Cara É assim É absurda Vem cá A quantidade de zumbi É muito grande, rapaziada Meu vai Eu gostei pra caramba desse jogo Ainda mais que eu peguei na promoção ainda Falei Nô, lindo, cara E aí pra quem acompanha as promoções da live Esses dias tava o Battlefield, cara Acho que o Battlefield 4 Tava por 20 reais, cara Vem cá Vem cá Pronto Vamos lá Vamos pegar o cara aqui Galera Esse jogo é muito da hora, cara Só pelo fato de... Caso zero Noite do Minigolf Só pelo fato de ele tá em... De ele tá dublado em português É legal Isso é uma coisa que eu acho muito bacana Porque demorou até o Brasil ser reconhecido, né? Como consumidor de games E agora Tá aí os jogos dublados Eu sei que é um jogo antigo Mas, meu Putz, acho que Nada como fazer duas coisas que eu gosto Gravar um gameplay E mais um vídeo pro YouTube, cara E no Dailymotion também, tá? Então todos os vídeos do YouTube Também tá no canal do Dailymotion Vamos prestar atenção na conversa, rapaziada Meio que deu um soco nele No pescoço No pescoço? Eu tropecei Deu um soco sem querer no pescoço do presidente Você adora me fazer parecer um idiota, né? Seu lugar é num tabloide, sabia? Ah, vai se ferrar Ah, é um assunto delicado, né? Seus pais foram mortos por jornalista de tabloide Ah, ah Pra onde estamos indo? Mais que... Só me escuta Você disse que a gente ia jogar minigol Com todo o respeito, professor Não acredito que você caiu nessa Eu amo minigol Tá Escuta Existe uma base militar secreta Ah, por favor Outra conspiração idiota na internet Não é idiota Fazem pesquisa científica ilegal Dê a volta Experimentos humanos, Frank Dê a volta Frank! Oi, Frank! Todas as vezes que falamos depois da aula Alguma vez Eu ensinuei que queria voltar pra Willamette Vai ser tranquilo Você precisa relaxar É, fala isso antes de começar a gritar Você sempre diz que eu tiro fotos horríveis com meu celular Você tira Então? Existe coisa melhor do que aprender com um dos melhores fotógrafos do mundo? Essa é a minha câmera Sim, tava pendurada no seu armário Que tava travada Não, muito bem Escuta A fonte disse que tem sacos de corpos entrando e saindo Rumores de testes humanos Mísseis abandonados Qual é, Frank? Como pode dizer não pra isso? Não Frank É a nossa chance Por favor Tá, mas eu te digo O quê? Não, o carro é meu Meu, o gráfico do jogo tá muito bacana, gente Demais Só pra vocês entenderem a história Will, Manette, Willamette Will, meu, não sei das contas aí Onde teve o surto do zumbi que ele sobreviveu Se eu não me engano no Dead Rising 2, cara E aí tem esse... Tem essa parada aí Aquela telinha ali dá aquela bugada mesmo Eu achei que fosse defeito do game, alguma coisa Mas não, aconteceu a mesma coisa, galera Da outra vez que eu joguei Então eu fui até o caso 1 Só pra entender o funcionamento do game Controle, arma um pouquinho E aí agora eu vou continuar o game até o final, cara Pera, 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 pera Beleza Algumas regras básicas A história é minha agora O quê? Você tá aqui pra aprender Lembra que há dois minutos essa história era minha? Você tá aqui pra aprender como um verdadeiro jornalista investigativo é em campo Só com as anotações, sua câmera e as boas, entendeu? Uau Número 2 Sua fonte falou de experimentos humanos ilegais O que significa Que pode ter alguma merda Que é melhor você não ver É? Quando acontecer Mantenha Calma Você anota Eu tiro as fotos Conseguimos a história e caímos fora Ok Você quer soltar uma bomba E não se explodir Entendi Foca no objetivo, tá bom? Certo Cara, se jogar um game dublado não tem coisa mais gostosa Pelo menos pra mim, né? Que sou meio analfabeto, né? O esquema é ficar de olho ali no mapinha, rapaziada Pontinho amarelo sempre onde você tem que ir Cartão de acesso Maravilha O R3 acessa a câmera, tá? Vai devagar, Sherlock Eu não quero levar um tiro, tá bom? Especial classe C Fotos cheias, as mais antigas serão substituídas É legal isso aqui, gente, ó Deixa eu fazer uma cara de bravo, peraí Como é que é a cara de bravo dele? É, aqui é o modo furtivo dele, gente Cuidado que tem uns guardas que saem ali em cima Aqui vocês podem passar reto ou você pode nocautear o guarda Claro que eu vou nocautear o guarda Peguei, filho da mãe Nível cansado, 63 Conto de habilidade, beleza Nem podendo, isso é treinamento de reservia Esses caras estavam prontos no combate E qual é a decisão? Eu vi eles Olha, dá pra se acalmar O que quer que esteja aqui Não vamos deixar pra trás, eu prometo Isso aí Sabia que você tinha um Frank West aí? Cala a boca Espera Eu ouvi alguma coisa Olha lá Horror é mais estranho Nossa, você acha? Eu já fiz isso, cara Agora eu vou ficar pensando nisso Beleza Que porra a gente ainda tá fazendo aqui? Puta merda Frank? Shhh Que merda tá acontecendo aqui? Vamos descobrir As câmeras estão desligadas Meu contato é o celular Ah, errei Não, caramba Sai daí, mano Quer tirar uma foto do zumbi Pronto Aí Eu não sei se tem alguma coisinha Que aparece aqui fotografando Você tá bem? Meu terafeta diz que é um longo processo Tem que essa foto Vou ver o que eu posso fazer daqui Aí Isso não tá me cheirando nada bem Achei o painel de... Toda vez que você tira a foto, rapaziada Ele separa o áudio um pouquinho, tá? A única saída é Abrindo todos os celos Por que eu não tô surpreso? Bom, ataca um de cada vez Tá pronto? É, tô pronto Mais ou menos Tá lá Vem cá, galera Vem cá, fia Não, não, não Larga, 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 larga Cadê o zumbi? Nossa, cara Esse golpão especial dele É muito bacana, cara Ah, sai daqui, ó Olha a roupa dele, cara Vai lá Cadê, cadê, cara Que sabe, ali Cadê 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 Tchau.